Bom, diante da enxurrada de críticas, EMA veio a público ontem à noite para dizer que a criação desse consórcio não tem essa intenção de diminuir outras regiões. A União do Sul e Sudeste jamais será para diminuir outras regiões, não é ser contra ninguém e sim a favor de somar esforços, diálogo e gestão são fundamentais para o país ter mais oportunidades, a distorção dos fatos provoca divisão, mas a força do Brasil está no trabalho em união. Vamos lá, queria ouvir vocês a respeito disso. Quer dizer, todo mundo entendeu mal o Josias Foio, o exagero, essa gritaria do Norte e Nordeste contra Zema. Como é que você analisa a fala dele ao jornal Estado de São Paulo, o que isso representa? Ninguém entendeu mal, né? E eu não vi solidariedade ao Zema nem mesmo na manifestação do governador do Rio Grande do Sul, o Eduardo Leite. Ao contrário, o Eduardo Leite falou, olha, nosso propósito, nós que estamos reunidos nesse consórcio de governadores do Sul e Sudeste, não é promover a divisão entre regiões. Ao contrário, é somar. Ele disse que a união dos estados do Norte e do Nordeste inspirou esse consórcio do Sul e do Sudeste, e que se o Zema pensa diferente, ele não o representa. Isso disse o Eduardo Leite. O mesmo fez o governador do Espírito Santo, que também participa desse consórcio Sul-Sudeste, e disse que o Zema expressou uma opinião pessoal dele. Essa manifestação do Zema mostra que a direita civilizada é um território baldio ali à espera de alguém que o ocupe, porque vão muito mal os herdeiros do espólio político do Bolsonaro.